Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e sejam todos muito bem-vindos. Nosso presidente Bolsonaro assinou, neste fim de semana, a parceria entre a Valec e o Exército para a construção da ferrovia de integração Oeste e Leste na Bahia, neste dia histórico que desde os anos 90 o Exército não trabalhava na construção de ferrovias. Então vamos ver como que foi. É um dia que marca o retorno do Exército Brasileiro às obras ferroviárias. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovia. Me dá alegria ver os operários que trabalham aqui na Triunfo, no lote 7, que estão lá no canteiro, que estão na fábrica de dormentes, no britador, que estão aqui no dia a dia, enfrentando o sol para levar desenvolvimento, para transformar o Oeste baiano, para transformar o Brasil. Então essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte Sul, bem como lá para o Sul, via Malha Paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão, aos poucos, aparecendo em nosso Brasil. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos, ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chegam a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore e também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo Oeste Baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de integração Oeste e Leste não é, é uma das obras mais importantes do Brasil e sem dúvida nenhuma é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação, é fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Que dessa maneira, nós temos que mudar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao final. Mas se você apoia o Bolsonaro, deixa o like, porque isso faz com que este vídeo possa chegar a mais pessoas e já se inscreve, porque nós fazemos vídeos todos os dias divulgando todas as obras do governo Bolsonaro pelo Brasil. E um grande abraço e até o próximo vídeo. E um grande abraço e até o próximo vídeo.